Música Em Manaus, no terceiro dia do primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, agentes de pastorais, leigos e bispos discutiram propostas para a evangelização e solicitaram assim a atenção da sociedade para contribuir no desenvolvimento da região. Depois de expor a situação da Amazônia quanto ao desenvolvimento de projetos, modelo de desenvolvimento econômico, situação urbana, entre outros pontos considerados importantes para a Igreja Católica, representantes apresentaram impressões sobre o impacto das propostas dos documentos de Santarém que determinam as diretrizes para a evangelização na Amazônia. O grande objetivo deste encontro é manter a fidelidade à caminhada da Igreja na Amazônia que começa a partir dos anos 70. todas as suas grandes propostas, o que foi dando um rosto amazônico para a Igreja. Uma Igreja de protagonismo laical, uma Igreja de comunidades, uma Igreja preocupada com o meio ambiente. O próximo passo durante o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia é encontrar soluções e chamar a atenção da sociedade para os problemas existentes na região, como a exclusão social e o comprometimento com o meio ambiente. Direcionando um pouco essa questão da continuidade, da formação das lideranças ribeirinhas, indígenas, quilombolas, que estão lá nas bases com o objetivo de haver dignidade de vida para todas as pessoas. Acolher leigos e leigas e proporcionar formações de agentes de pastorais também devem ser prioridades da Igreja. Acolher quem está, dizer para você qual é a missão que você tem a partir do teu laicato, a partir de ser leiga e leigo, mas a partir principalmente do ser cristão. O que teria provocado a saída do veículo da estrada? Excesso de velocidade, imperícia ou travessia de algum animal na pista? Na manhã desta quarta-feira, nossos repórteres conversaram com duas autoridades que acompanharam a retirada do veículo e a remoção dos corpos no local do acidente. O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Josué Rocha, esteve no quilômetro 235 da BR-174 junto com outras equipes, acompanhando os trabalhos de retirada do veículo e dos corpos. Ele observou que um dos pneus do carro estava furado. Nós observamos que o pneu dianteiro do lado direito está furado, está estourado, estourou. Não se sabe se antes da descida do barranco para o rio ou se no momento que ele bateu no meio fio. A polícia já sabe que Gislane Santos, 34 anos, dirigia o carro no momento do acidente. Ela possuía a habilitação desde 2011, mas foi encontrada sem cinto de segurança. Nós vimos também que quem dirigia o veículo era a senhora Gislane, portanto, era a que estava no piloto do veículo. Outra coisa que se observou também, na hora, é que o cinto não estava afivelado. Isso não significa uma medida, aliás, uma conclusão. Haja vista que ela pode, quem sabe, ela poderia, quem sabe, no momento em que o carro adentrou na água, tentado desfivelar o cinto. O desaparecimento da família amazonense mobilizou as polícias civil, militar e rodoviária, além de helicópteros. A Secretaria de Inteligência também foi acionada. Começaram a surgir informações de que poderiam ter sido vítimas de um sequestro, vítimas de um latrocínio. E aí, por conta da complexidade, nos foi determinado que a gente se juntasse às outras equipes que já estavam em busca, no caso, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil de Roraima, e que a gente fosse para ajudar. No local do acidente, há marcas de destruição da sinalização e do meio fio no momento que o carro caiu no lago. A polícia quer saber agora qual a velocidade que o veículo trafegava. Não só pela questão do velocímetro, que ao colidir o veículo ele trava o velocímetro, como pelas imagens entre um trecho e outro, a perícia tem condições de estabelecer a velocidade média que o carro vinha mantendo na estrada, na viagem. Neste trecho, inclusive, é um trecho de reta, o pavimento da pista em boas condições, visibilidade boa, não tem arbusto, não tem mato fechando, não tem curva, e o que chama a atenção somente é que é um lago, tanto na margem direita quanto na margem esquerda. E aí você pode pensar em várias possibilidades, o pneu que estourou, dormiu ao volante, um bicho que atravessou, uma ave, enfim. Isso aí são várias possibilidades, são diversas possibilidades, mas a perícia vai ter condições de precisar o que de fato aconteceu. Para a polícia, não houve nenhuma perseguição ao carro da família, muito menos tentativa de sequestro. Pelas imagens, o veículo que vinha e alguns minutos após o carro deles era um caminhão de carga, um caminhão dos correios, inclusive. E nenhum outro veículo de menor porte, nenhum outro veículo vinha em velocidade, que a gente pudesse supor se tratava de uma perseguição, de uma abordagem de sequestro ou roubo. A perícia técnica da Polícia Civil tem 30 dias para divulgar o laudo com a causa do acidente, mas para o secretário de inteligência, o que houve foi uma fatalidade. O que eu percebo, o que a gente consegue enxergar, é que foi uma fatalidade. A BR-174, neste trecho, como eu te falei, em boas condições. O que vai ser verificado é que no dia do acidente, que se presume que tenha sido o acidente, dia 25, naquele horário, que foi algo entre 15 e 16 horas, as condições climáticas, se nesse dia choveu, se estava chovendo no momento do acidente, se o carro pode ter pouco provável acoplar nada por conta da pista, uma pista boa, não tem como a gente precisar. E somente a perícia vai passar realmente o que de fato aconteceu, o que deu caos ao acidente. O fim do ano está chegando e alguns setores como o comércio aumentam a oferta de vagas, claro, visando a maior demanda de atendimentos nesta época. Com a proximidade dos períodos festivos, há setores que oferecem maior quantidade de vagas de emprego. Isso acontece devido ao aumento na procura por alguns segmentos, como o comércio, que tem um grande aumento nas vendas para o Natal e Ano Novo. O mercado é superaquecido no final de ano, e nós da Estratégica estamos com várias vagas em diversas áreas, recepcionista, atendente para estar trabalhando em campanhas de final de ano, caixas, vendedor, consultor de vendas, supervisor de vendas, vagas na área de gerência, diretor de estaleiro, entre outras. Segundo as agências que encaminham os profissionais para essas vagas, a oferta de emprego é de 40% maior neste período do ano. Para quem está em busca de um emprego, as chances de ingressar no mercado é agora. Porque tem muitas empresas que estão vindo para Manaus, aí eles vão dar mais oportunidade para a gente. Na época de final de ano, parece mais oportunidade de trabalho. Você já conhece bem o Viagens pela Amazônia? Neste sábado, dia 2 de novembro, começa a série Interoceânica. Serão quatro capítulos semanais que vão mostrar a imensidão da Amazônia Nacional e Internacional. Os Andes peruanos e equatorianos, a capital Bogotá e muito mais. Para você saber como vai ser tudo isso, separamos algumas imagens dessa aventura. Neste Viagens pela Amazônia, se prepare para vários roteiros pela América do Sul. Vamos acompanhar de perto a expedição interoceânica. Serão cinco países, mais de 12 mil quilômetros. Hora de quebrar caminhas e fronteiras. Você é o nosso passageiro nesta grande viagem. Não dá para perder, então você já sabe. É sábado, às 19h, aqui no canal, que é a sua cara e a sua voz. E a seguir, a Escola de Samba em Manaus realiza projeto social com crianças carentes da zona sul da cidade. Nós voltamos já já. Tchau.